Isso aqui mesmo, ó, vai ser extinto do canal, espero que nunca mais Augusto Carreiras pise na Ilha do Retiro pra exercer uma função, óbvio, né? Exercer um cargo de dirigente, de presidente, espero que ele não venha nunca mais. Como torcedor e tal, vai pra arquibancada normal, todos e todos, mas como dirigente, ele é um péssimo profissional, cara. O incompetente saiu e eu prometi pra vocês, só vou tirar isso daqui quando ele sair. Ou então se o esporte ganhasse uma Série B da vida, ou, sei lá, uma Copa do Brasil com Augusto Carreiras, gente, vocês acham que a gente ia ganhar alguma coisa? É claro que não. Cara, primeiro ponto, tá? Pedro tava até comentando isso aqui lá no grupo dos membros. Meu irmão, Augusto Carreiras é advogado, não entende absolutamente nada de futebol, e botaram ele aí, deixaram ele dois, três anos pra exercer uma função que ele não tinha a menor capacidade. É tipo assim, Eitor, vai ali ser, sei lá, padeiro. Pô, irmão, eu nunca fiz um pão na minha vida, não. Não sei nem pra onde vai, irmão. Tipo assim, é mais ou menos isso aí. Qual é a massa que eu compro e tal? Então, vai ali, Eitor, fazer, sei lá, construir um foguete. Pô, irmão, não tenho a menor capacidade de fazer isso. É mais ou menos isso que a diretoria que o presidente do esporte fez, Júlio Romão, deixou Augusto Carreiras aí mais de uma a duas temporadas, e o time se afundando e degringolando no cenário nacional. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Ele é incompetente e é, mas mais incompetente ainda é quem deixou ele por duas temporadas aí. Mas não era nem pra ele ter chegado aí, né? Mas, enfim, retirado aqui o selo Augusto Carreiras de qualidade. Falta de qualidade, melhor dizendo, né? Eu só ia tirar se ou o esporte fosse campeão de algo relevante, ou quando ele saísse. E, de fato, ele saiu, já postou um comunicado nas redes sociais, daqui a pouco a gente vai trazer pra vocês todo esse contexto, tá? Mas Jorge Andrade fica. O que era previsível, cara. Eu não acreditava que os dois iam sair, não. Um até que, pô, é factível, é um. Mas os dois saírem, eu não acreditava nunca nisso. Até porque o próprio Yuri Romão falou na coletiva agora, no último sábado, depois da vitória contra o Sampaio, porém, da permanência do esporte na Série B em sétimo colocado. Ele foi bem claro. Cara, a gente tava tentando nesse início da temporada trazer alguém pra auxiliar Jorge Andrade e tal. E ele meio que deixou nas entrelinhas ali que Jorge Andrade não ia sair. que é outro incompetente, tá? Eu vou tentar fazer outro selo aqui do fora Jorge Andrade. Esse cara não deveria continuar no esporte. Ele é muito ruim. Ele é inqualificável, infelizmente. E eu já avisei pra vocês isso faz dois anos. Mas, enfim, paciência, né? Fazer o quê? Ele continua aí. Quando ele tem que contratar um jogador é Peglow. Um mês e meio, com problema na justiça. Pra depois daí ele jogar e fazer dois gols só, porque ele é fraco, né? Não era jogador pro esporte contratar. E essa foi a nossa salvação pra temporada no setor da ponta esquerda. Pra substituir Juba, contratamos Peglow. Culpa de quem? Senhor Jorge Andrade. Vou deixar aqui depois o... Depois eu vou botar alguma coisa aqui pra Jorge Andrade. Ele também não vai passar ileso, não. Só vou tirar o Jorge Andrade quando ele sair do esporte. Ou então se o esporte ganhar algo de relevante, tá? Bom, vamos trazer o pronunciamento do presidente em relação a essa situação. Mais uma vez. Vou colocar na velocidade em ponto 5x. Por quê? Ninguém merece escutar algo tão lento assim, de muita enrolação, durante seis minutos. Aí o cara bota na velocidade em ponto 5x pra encurtar um pouquinho mais, tá? Talvez eu faça um react aqui de forma rápida? Talvez sim. Talvez não. Talvez eu deixe aqui o vídeo rolando e eu venho complementar as informações pra vocês ao término do vídeo, tá? Vamos embora. Deixa o like aí, inscreve no canal e ativa o sininho. Olá, torcida do esporte. Conforme já foi dito desde o final do jogo passado, essa semana era uma semana de muita conversa interna, de muita autocrítica. e uma rearrumação dentro do nosso departamento de futebol, dentro do clube, de uma maneira geral. E o motivo aí do nosso pronunciamento hoje é justamente comunicar diretamente pra você, torcedor do esporte, pra imprensa, pra todos aqueles que fazem o futebol penambucano, as mudanças que nós estamos fazendo dentro do clube. Mas antes disso, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a você, torcedor do esporte, que esteve ao longo dessa jornada de 2023, apesar de que nós não tenhamos obtido o êxito que gostaríamos de ter tido, mas vocês foram fiéis, vocês estiveram ao nosso lado, foram importantíssimos ao longo dessa trajetória. e eu tenho muito a lamentar por não ter tido ou não ter dado o tão sonhado acesso à Série A. Mas isso, apesar de ser muito dolorido, ter mexido com todos nós, com todo o torcedor, com toda a direção, mas isso nos fortalece, isso nos dá a força necessária pra que em 2024 a gente volte muito mais forte, buscando, de fato, atingir os objetivos traçados. Em relação ao que falamos inicialmente, o Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife vai passar por algumas mudanças. A partir de agora, a gente vai ter a presença de um diretor técnico, ou coordenador técnico, que já era um anseio nosso desde o início do ano de 2023, mas que infelizmente a gente não implementou, mas a gente já contratou essa pessoa, essa pessoa chega hoje à noite aqui em Recife, e a partir de amanhã já começa a trabalhar na montagem do elenco, enfim, da contratação de um treinador, tudo aquilo que se faz necessário aí pra que a gente possa iniciar o ano de 2024 bem. O novo departamento de futebol terão dois executivos, é o Ricardo Drubsky, um profissional com um currículo invejável. Pra quem não sabe, o Ricardo Drubsky, que até é difícil falar o nome, é pai dele mesmo, Lucas Drubsky, que já passou aqui no esporte, já passou no Curitiba, já passou no Bahia, e foi péssimo em quase todos os times que ele passou, agora tá indo pro Ceará, o Lucas Drubsky tá, e o pai dele, o Ricardo Drubsky, tá vindo pro esporte. Só pra passar aqui o que Yuri Ramon tá dizendo, de fato, um comunicado oficial em relação à chegada do Ricardo Drubsky, a novidade é a contratação de Ricardo Drubsky, de 63 anos, ex-treinador, que vai assumir uma função diretamente ligada ao campo, enquanto o Jorge Andrade vai trabalhar mais com o administrativo. Drubsky chega ao Recife na letra da terça-feira e começa a trabalhar já na quarta-feira. Aí, basicamente, como é que vai ser composto aí essa questão da gestão do futebol? O departamento vai ter dois executivos, Ricardo Drubsky, ex-técnico de futebol, e Jorge Andrade, aí mais voltado pra parte administrativa. Parênteses, é bom deixar isso bem claro, agora eu vou ampliar a tela. Cara, como é que eu posso dizer isso de uma forma tranquila? Veja só, eu espero que não seja só pra mascarar e tal, se bem que Jorge Andrade nunca fez nada no clube, assim, nunca fez nada e tal, nunca foi um cara ativo no clube pra fazer grandes contratações, não, ele sempre foi um péssimo profissional que pouco influenciava-se diretamente em grandes contratações, quando era uma coisa ou outra ali pra contratar a Bale. Então, assim, ele, Yuri Romão fala que Jorge Andrade agora vai pra parte administrativa, eu não caio muito nessa não, tá, gente? Foi a mesma coisa que que Yuri Romão falou com com Augusto Carreiras ano passado. Não, porque agora ele vai pra uma nova função e ele vai ficar um pouquinho mais afastado do futebol. E aí, o que é que aconteceu? Ele ficou mais afastado do futebol? Interrogação. Claro que não, né? E agora, com Jorge Andrade, será que isso vai acontecer? Que ele vai ficar mais afastado do futebol? Se bem que ele já tava um pouco afastado, né? Porque ele é muito ruim mesmo. Mas, enfim, vamos complementar aqui, tá, gente? E aí, só pra pegar esse ponto aí, haverá também o Comitê de Gestão de Futebol, formado por João Marcelo Barros, atual coordenador da base, Rafael Campos, VP de Planejamento, e Guilherme Falcões, diretor do clube, tá? Augusto tá realizando a atual VP de competições, não foi citado no pronunciamento, óbvio, mas é claro que ele já soltou a nossa oficial porque ele tá fora do esporte. Vamos lá. ...por grandes clubes, com experiência suficiente pra nos ajudar muito ao longo desse ano que se inicia, e a gente obter aí, como já falei várias vezes, o nosso acesso. O outro executivo continua sendo o Jorge Andrade, cuidando mais do que a gente chama de área administrativa, e o Ricardo com a parte mais de campo, né? E na direção, ao invés de a gente ter um único diretor, um único diretor, nós montamos, e aceitaram os convites, nós montamos um comitê gestor do futebol, que será composto pelo atual vice-presidente de Planejamento, Rafael Campos, o atual coordenador da base, João Marcelo, e se integra ao grupo, um ex-diretor de futebol, já esteve aqui no nosso departamento, em gestões anteriores, Guilherme Falcão. Esses três farão parte de um comitê gestor que irão traçar e planejar tudo o que será feito e executado ao longo da temporada de 2024. Assim, eu acredito que, a partir de agora, a gente possa dar mais fluidez, dar mais uma outra cara na gestão do departamento de futebol, para que possamos obter o êxito que gostaríamos de ter tido. No mais, mais uma vez, pedir desculpas ao torcedor do esporte por não termos entregue o tão sonhado acesso, e desejar boa sorte a João Marcelo e a equipe, Rafael Campos e Guilherme Falcão, a Jorge e ao Ricardo Drubski, que se incorporará ao nosso time, gestor, a partir de amanhã. Enfim, obrigado, espero que vocês possam nos apoiar, continuar nos apoiando ao longo desse novo momento que a gente vai iniciar a partir de amanhã. Bom, rapaz, ainda está aí todo o pronunciamento em relação a essa situação, agora vamos passar algumas informações aqui de forma breve, tá? O Ricardo Drubski, para quem não conhece, ele já trabalhou muito como treinador, eu estava até conversando com um canal do América Mineiro, o maior canal do América Mineiro, o Sodeca, ele estava conversando comigo e ele falou, cara, ele como diretor de futebol a gente só tem a elogiar, ele passou lá no América Mineiro faz muito tempo, por volta de 5 anos atrás, lá em 2016, até antes disso, 7, 8 anos atrás, acho que ele passou pelo América Mineiro como dirigente e ele elogiou bastante o Ricardo Drubski. Agora, quando ele foi para se envolver com a questão de treinador, porque ele normalmente, gente, o cara até, o parceiro do Sodeca até falou assim, o tesão da vida do Ricardo Drubski é ser treinador, só que ele é péssimo como treinador, e de fato, os trabalhos dele mostram isso, passa pouco tempo nos clubes, 17 jogos no Floresta, 33% de aproveitamento, pega na Tombense, dois jogos só, América Mineiro, dois jogos só e tal, ele às vezes assume ali como treinador também, no Fluminense, dois jogos só, Tupi, sete jogos, aproveitamentos ruins, enfim, ele é um treinador ruim, mas ele sempre gosta de se envolver muito ali, até mesmo como treinador, tipo, ele, às vezes, um time demite um técnico, ele sai ali de um diretor e vai ser treinador, tipo assim, do nada, do nada entre aspas, né, então assim, ele treinou muito time pequeno, nunca teve grande aproveitamento de time nenhum, ele é um treinador ruim, mas como gerente, o parceiro do Sodeca, abraço aí pra ele, ele me passou boas referências do Ricardo Drubski, tá, é aquilo gente, é um cara que tá um pouco mais próximo do futebol mesmo, tipo, ele tá, tem um lastro maior em relação a alguns carreiras, que é um advogado e tal, não tem nenhum lastro, alguns carreiras pra porra, eu tenho aqui um, é, um grande lastro de entendimento, de conhecimento de futebol, não tem, então o Drubski é um passinho um pouco acima, então é um bom, o cara do Sodeca até falou que foi um bom movimento que o, que o esporte tá fazendo, pode ser que não dê certo, tá, o futebol, mas ele achou que foi um bom movimento, agora detalhe, né, ele passou no cruzeiro também, é como diretor aqui, ó, coordenador técnico da formação e tal, eu vou dar uma estudada, vou conversar com meus pacientes, torcedores do Cruzeiro também, pra saber se, tipo, ele teve uma grande influência lá no Cruzeiro, negativamente ou positivamente, enfim, como é que ele foi no Cruzeiro, pra gente trazer uma análise um pouquinho mais completa em relação ao Ricardo Drubski, tá, e espero que ele não tenha a qualidade do filho, espero que ele seja bem melhor, porque o filho, eu particularmente não gosto não, acho um fraco, tá, bom, basicamente essas são as informações, agora, vamos falar sobre as especulações que, foi rápida as especulações, tá, se especulou Mozart aqui no esporte, que o esporte sondou, só que Mozart já renovou seu contrato, não vem mais, Hereda, se especulou Hereda, Falcão também aqui no esporte, dois jogadores do CRB, ainda bem que não vem mais também, os próprios jornalistas falaram isso, não vem mais, Falcão, se não me engano, já renovou o contrato, Hereda tá próximo de renovar e tal, chance quase que zero, e os jornalistas já falaram, ó, não vai, e comecei com o repórter Felipe Alves, abraço aí pra ele, ele também falou comigo, não vai, nenhum dos dois, chance quase que zero também, então, esses dois não vêm pro esporte, nem Mozart, que é um treinador que tava sendo sondado, não vêm pro esporte, bom, e agora, de fato, é aguardar, sobre pronunciamento Augusto Carreira, gente, eu não vou me alongar não, só vou botar aqui a, o Instagram dele, e colocar aqui, basicamente, todo o recado que ele deixa aqui, tá, bom, eu não vou criticar mais Carreira, porque ele tá fora do esporte, tá gente, tá fora do esporte, já critiquei bastante, todo mundo já sabe das minhas críticas, que eu tenho em relação a ele, o péssimo trabalho que ele fez aqui no esporte, nas últimas temporadas, parênteses, que eu não tenho como não falar, em determinado momento do texto, ele fala, cara, a gente não sabe como, a gente teve 40 e poucas vitórias, 40 e poucas vitórias, o maior ataque do Brasil, a gente não sabe como é que a gente não subiu, bom, gente, chega, né, tá fora do esporte, é régua passada, já era, espero que nunca mais volte pra executar nenhum tipo de cargo, função aí no esporte não, tá, basicamente é isso, tamo junto, a gente volta aí mais tarde, deixa lá, inscreve no canal, ativo sim, valeu, gente, tem muito mais atualização ainda, tá, durante o dia, valeu.